O carnaval é pra gente refletir também, mas é pra gente extravasar, ser feliz, se pintar, dançar, curtir Mas não deixar de sempre ter essa pontinha de reflexão sobre a origem do carnaval Sobre como eu tô em relação aos outros nesse momento e nos outros momentos E principalmente como tá minha vida fora do carnaval Carnaval, carnaval, eu fico triste quando chega o carnaval Luiz Melodia Na real, ninguém fica muito triste no carnaval, né? A gente ficar é feliz, expansivo, isso desde as origens do carnaval Carnes levalli, originalmente retirar a carne do latim Era uma festa de celebração ao extremo, de você inverter os papéis, subversão Tradicionalmente cristã, mas que remonta de religiões pagãs, né? Ou de não religiões pagãs ao longo da história E a igreja católica absorveu esse feriado porque foi impossível lutar contra Então é justamente 47 dias antes da Páscoa Tem esse período de quaresma, é o deserto, o jejum, a penitência, o sofrimento Então esse é o carnaval, é o período de subversão, de festividade, de vale tudo Nos gregos, baco, bacanal, vinho Originalmente, um rei era espancado Ou alguma pessoa tomava o lugar do rei nessas festas pagãs Porque era realmente uma festa subversiva, de assim, ó, tudo vale, galera E até hoje o carnaval é meio assim, né? Vai pros lugares e você vê aquela festa, aquele vale tudo, como se não houvesse amanhã E depois vem esse período, né? De quaresma até a Páscoa, né? Então tem algumas coisas que eu queria falar sobre isso Um é essa necessidade de extravasar, de, ó, de eu tenho que fazer tudo num período só Porque a vida é dura, a vida é triste, a vida é ruim Então aqui já tem uma crença, né? De, ah, eu vou ser feliz nesses 5 dias por ano Porque o resto eu não posso ser o mesmo, né? Eu não posso ser espontâneo, então eu tenho que ir pro extremo Isso é uma coisa que eu quero falar E uma outra é sobre essa crença de que eu preciso sofrer pra ser feliz Isso as religiões trazem muito, que eu preciso me esforçar muito Eu preciso sofrer pra eu poder ser merecedor da felicidade E esse período, que é o carnaval, por exemplo, ali eu posso extravasar Eu posso tudo porque eu não vou ser punido Porque a punição já vem depois, naturalmente, eu fazendo ou não isso Ou seja, o jejum, a quaresma, a penitência Eu adoro o jejum, acho que o jejum é uma coisa muito importante Esses 40 dias de quaresma, onde Jesus rejuou Moisés E várias pessoas tomam esse tempo pro autoconhecimento e reflexão Acho que é essencial Acho que é essencial também essas festas, essa liberação, né? Do que a gente, dessa sensação de repressão O problema é que isso se tornou meio que endêmico da sociedade, né? A gente vive vidas que a gente não tá feliz A gente trabalha em coisas que a gente não tá feliz A gente passa o tempo pensando no final de semana, nas férias, no final do ano, no carnaval E aí nesse período a gente extravasa tudo, né? Pra depois a gente voltar e aí só no outro carnaval que eu vou ser feliz Tem um documentário que eu assisti no Netflix Que é sobre umas pessoas que têm uma vida muito dura Elas trabalham em fábricas de calçadinhas no Nordeste Então elas estão sempre trabalhando muito E essa festa, o carnaval, é justamente quando elas querem muito se libertar Então elas ganham um dinheiro O dinheiro que elas acumularam, elas gastam tudo no carnaval Por quê? Porque o carnaval pra elas é esse momento de celebração extrema Por que precisamos desse exagero na hora do prazer? Por que a gente tem que realmente extravasar? Por que a gente tá vivendo vidas que não tá fazendo tanto sentido pra gente? Ou por que realmente é natural do ser humano a gente querer sempre extravasar? Acho que os dois pontos fazem sentido Mesmo tendo uma vida em harmonia, em equilíbrio, balanceada É gostoso dar essa extravasada Mas acho que qual que é o limite dessa extravasada, né? Como é que tá a sua saúde física, sua saúde mental? Muita gente, a gente vê no carnaval perdendo a linha completamente, né? Ficando sem conseguir falar, sem conseguir andar E eu já estive nesse lugar várias vezes Já passei por carnavais, assim Lembro de um em Salvador, na época que eu trabalhava no banco Que eu fui pra lá e assim, foi uma... Foi literalmente essa festa de retirar a carne mesmo, sabe? De ir pros extremos, de álcool, drogas e curtição Porque eu tava muito reprimido ali Lembro de eu voltar nesse voo de Salvador pra São Paulo Foi o pior voo da minha vida até hoje Eu tava de ressaca, sem dormir Dor de cabeça, vomitando no voo E eu tava indo direto pro trabalho Numa quarta-feira de cinzas Então, me lembro de um voo muito traumático, assim Porque realmente eu tava indo pra uma vida ali Que não tava me fazendo tanto sentido Então, por que a gente não consegue encontrar esse equilíbrio Entre nossas vontades, nosso trabalho Nosso desejo de fazer festa Nossa saúde física, mental Esse equilíbrio é muito difícil Ele vai se mudando o tempo todo E quando a gente olha o calendário do ano Onde o carnaval existe, né? Como esses mais ou menos 40 dias antes da Páscoa E todos esses feriados, né? Que são muito baseados no cristianismo Principalmente o calendário gregoriano Ele tem um aspecto de ritual De você fazer uma coisa repetitiva Ritualmente Assim como o trabalho virou um ritual repetitivamente chato, né? Então repetitivamente é algo que eu tenho que fazer Fala-se em trabalho Hoje já dá aquela canseira, né? Porque o que a gente quer é o carnaval É a festa, é a alegria, é a espontaneidade Mas só que a gente não consegue viver numa sociedade Que tenha mais harmonia entre essas vontades Equilíbrios, desejos Saúde, necessidades Eu acredito que sim A gente vive hoje nessa era dos extremos Das polarizações, né? Então tanto o carnaval é um extremo Da subversão, da festança Da inversão dos papéis Como o trabalho virou um extremo, né? Do sofrimento, do passar horas ali Fazendo alguma coisa que você não acredita Que você não quer Por algo que você nem sabe o que Simplesmente pela necessidade de ganhar grana Para pagar as contas E seguir a vida Em algum momento da nossa história A vida virou isso, né? Carnaval, origem Idade Média Origem Igreja Católica Absorvendo as festividades pagãs Trabalho muito vindo Do que a gente tem no conceito Da Revolução Industrial Que é, antes Todos nós éramos nômades Agricultores, né? Estamos sempre caçadores e coletores Com a agricultura a gente passou a ficar no mesmo lugar Com a Revolução Industrial A gente passou a ter horário de trabalho E aí surgiu a necessidade mais forte De extravasar Por estarmos vivendo vida E não fazia sentido ali Então o que acontece geralmente? Nos dias de trabalho Você vai além da sua saúde Física, mental, espiritual Para cumprir horas excessivas Ficar sentado Carna dor na lombar Ou independente do trabalho Mas geralmente um excesso ali E aí nos finais de semana Um excesso ali de Bebidas Ou de comidas Ou de dormir Porque a gente vive saindo desse equilíbrio E depois voltando, né? Então é como se fosse um pêndulo Assim Mas será que não é possível a gente manter Uma equanimidade maior nesse processo, né? E que sim, tenham-se excessos, né? Tem hora que é bom você trabalhar mais ali Porque você está divertido Tem hora que é bom ir para fazer uma festa Porque você está divertido Mas quando a gente está saindo tanto Dessa equanimidade, né? E eu vejo hoje, né? Com a minha filha Luna A importância da rotina, né? Bebê tem horário ali Que dorme, que acorda Que toma banho Que come A hora que sai dessas rotinas O bebê fica muito irritado E a gente como ser humano Tem esse lado bebê nosso, né? Que precisa dessa rotina Mas também a gente busca essa variedade, né? Busca sair da rotina Busca essa curtição E o carnaval vem para cumprir esse papel De tirar a gente da rotina De curtir Então minha recomendação é Celebre o carnaval Curta muito Não deixe de olhar para a sua saúde Física, mental, espiritual Mas principalmente não deixe de olhar No período sem carnaval Se o carnaval é um período Que você está extravasando tanto Minha recomendação é olhar Para o restante da sua vida E não estou falando para você Ah, não faça isso Longe de mim Que está querendo julgar algo aqui Mas simplesmente Olhe para o restante da sua vida Em que áreas ali Você está extravasando demais Num lado do sofrimento Tem uma crença no Brasil Que tudo só começa Depois do carnaval, né? Então dependendo de quando é o carnaval Vai começar o ano Porque a gente já vive Numa sociedade Que é um pouco mais tranquila Do que várias outras sociedades Do hemisfério norte, por exemplo Que a cultura é mais pegada, né? Aqui a gente acaba pegando mais leve E isso acaba também sendo o Brasil Motivo de chacota Da gente mesmo, brasileiro, né? Tivemos absurdos na política Uns absurdos que acontecem De corrupção E vários outros absurdos, né? Que eu não quero nem entrar nesse Nesse mérito aqui Nesse episódio Mas a gente acaba levando tudo Na brincadeira, né? Então tem um aspecto muito positivo, né? O carnaval no Brasil É a maior festa do Brasil, né? Quem que não quer passar o carnaval no Brasil, né? O mundo inteiro quer passar o carnaval no Brasil Isso é ótimo Mas às vezes a gente leva essa cultura, né? Da bagunça Do ser desencanado Eu acho que tem um aspecto luz disso Mas tem um aspecto sombra E a gente acaba aceitando Vários absurdos que acontecem no país E lembrar nesse carnaval De pular com segurança A gente ainda está com Covid A gente está num momento delicado do país A gente está nesse momento aí, né? Com uma guerra, né? No outro lado do mundo Então ter essa consciência Curtir, festejar Pular cores Música Se pintar Se fantasiar lindo Celebrar Extravasar Ser espontâneo Curtir com os amigos Família Observar, né? Sempre a saúde ali Na medida do possível Observar o restante do ano Como é que está a sua vida Observar como é que está Outros lugares, né? Como é que você pode Trazer essa consciência também Para a sua celebração Eu acho que a celebração De forma consciente É o melhor jeito, né? Não significa que você não vai Extravasar Que você não vai Curtir, dançar Pular Festejar, celebrar Que sim, faça Mas atenção, né? A esses gatilhos, né? E atenção principalmente A harmonia da sua vida Como um todo Não só nesse momento Mas tirar esse momento Para celebrar E por que que no restante do tempo Você não está feliz, né? Ou observar se tem padrões De autodestruição, né? Ah, eu estou me destruindo Aqui para compensar Alguma coisa, né? Então geralmente É se observar Para compensar E relembrar Da origem do carnaval Carnes levarem De retirar a carne Da igreja Os portugueses Trazendo A igreja católica Tentando manter Um certo controle Sobre as pessoas As pessoas querendo Extravasar Tradições muito antigas De subversão de papéis Desde a época de reis Então lembrar Da origem Do carnaval Assim como da origem Dos outros feriados, né? Simplesmente parar Como a gente falou No episódio Sobre o Natal Simplesmente refletir Sobre isso, né? Refletir É uma necessidade Humana E como diria Os hermanos Todo carnaval Tem seu fim Assim como tem o começo A festa A celebração Travasar Tem um fim também Então se cuide Porque não vai Perder sua vida Não vai perder Sua integridade Sua paz interior Saúde física, mental Saia um pouco Ali dessa economidade É bom, saudável Mas perceba Se não está sendo Uma fuga, né? E todo carnaval Tem seu fim Lembre-se disso, né? Para que não seja O fim da vida O fim da alegria, né? Você consiga levar Um pouco mais de carnaval Para os dias comuns ali, né? E na semana que vem Temos episódio Com a Ana Cláudia Arantes Vamos falar sobre Cuidados paliativos Vamos falar sobre Como aceitar a morte Nossa Das outras pessoas E tornar esse processo Mais fácil E amoroso Para todos Logo depois do carnaval Todo carnaval tem seu fim Um episódio com um tema Para fazer a gente refletir O carnaval É para a gente refletir também Mas é para a gente Estravasar Ser feliz Se pintar Dançar Curtir Mas não deixar de Sempre ter essa pontinha De reflexão Sobre a origem Do carnaval Sobre como Eu estou em relação Aos outros Nesse momento E nos outros momentos E principalmente Como está a minha vida Fora do carnaval Esse é meu convite Semana que vem Vamos falar sobre Cuidados paliativos Com a Ana Cláudia Arantes Tamo junto galera Valeu demais Bom carnaval aí Celebrem Com e sem Moderação Depende do que você busca Com e sem